Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando que se inscreva aí, beleza? Bora que bora hein galerinha, rumo aos 600 mil inscritos hein? E deixa o like nesse vídeo, quero ver bater a meta de 2 mil likes Estamos aqui com mais um vídeo de unboxing, tá bom galera? E eu sei que muitos de vocês aí não sabem ainda do meu código né? Galera, utilize o meu código, é o nome do meu canal, JeffBlox Vocês vêm aqui ó, perfil, códigos e colocam aqui ó, JeffBlox, ó, JeffBlox, tá vendo ó, JeffBlox E aperta aqui em alegação, tá vendo ó, vocês podem ver que eu já resgatei o código, porque eu gravei um vídeo específico só pra isso Mas galera, vamos mudar de assunto, porque esse vídeo aqui se trata de patch Aconteceu uma coisa em alguns vídeos anteriores né mano, que foi o que aconteceu galera Eu comprei dois patch de 1899 Robux, só que depois galera, eu acabei excluindo, achando que os patch eram fracos Tipo mano, é isso que acontece galera, quando você é noob, quando você é iniciante em um jogo, você não conhece nada Então você vai lá e tá nem aí, foi isso que eu fiz galera, eu peguei e exclui os dois patch aí de 1899 Robux Então nesse vídeo galera, eu vou testar mais ou menos pra ver quanto que ele vai me dar de força Se eu tentar deixar ele no level máximo possível que eu puder, entendeu? Porque eu tenho várias patches aqui galera, deixa eu mostrar pra vocês ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, animais e cimações Ó, eu tenho vários e vários, tá cheio, ó, a mexida tá cheio galera, tá cheio Se você tem esse aqui ó, você não vê que tem um monte, mas um monte mesmo ó Olha só, esse meu mesmo aqui ó, você pode estar no nível 518 QA, entendeu? Então você vê que tá muito apelhono, muito apelhono, tá bom? Então, vamos lá galera, já vou tá comprando esse patch aqui, tá bom? Ó, eu não sabia galera, que ele era um patch com uma raridade muito boa, que no caso a raridade dele é mítico né? Cadê? Tem que apertar onde pra comprar, que eu tô apertando onde tá indo galera Aqui ó, nos Robux, agora vai galera, comprei Pronto, isso, pode vir rapaz, pode vir rapaz Ó galera, que top mano, olha isso aqui Vou aproveitar pra tirar print né galera, pra ver se eu coloco no thumbnail do vídeo Vamos lá, agora deixa eu vir aqui no inventário, animais e cimação Vocês vão ver que ele é bem fraco né, comparado com esse daqui ó Não é atoa que ele tá lá embaixo Só que tem uma diferença né galera, ele é um patch mítico Então, com certeza se eu deixar ele no level que nem dos outros ali, ele vai ficar muito forte Então, vamos fazer um teste aqui, pra ver Ó, vou tá encantando ele Ó, vocês viram? Ó Ó, vou colocar só um desse aqui Ah não galera, peraí Eu deixei selecionado já Eu deixei selecionado já galera, que eu aperto aqui em encantar, ó Tá vendo aqui, selecione Eu deixei selecionado os lendários Épico, comum e raro Para estar juntando aqui galera Mas peraí, deixa eu ver quais que são os meus que eu tô equipado aqui Ah, os que eu tô equipado não vem junto Ah, então tá de boa galera, ó Vou aplicar, pronto Apliquei já Agora vocês podem ver galera Que ele tá no level 183 4 trilhão É 4 trilhão, acho isso aqui né 183, 4 trilhão O outro ali ó, tá em 518 Olha a diferença de level E esse patch já tá quase na mesma força galera Olha isso mano Quase na mesma força Aí o que é que eu tô pensando em fazer galera Tirar esse daqui Ó, vou fazer o seguinte Tirar a estrelinha dele Desequipar ele E agora vou tá atacando ele por cima desse, ó Vixe, ele não aumenta muito não galera Ó, não vai compensar não Não vai compensar fazer isso não Porque ele não vai aumentar muito o level É difícil pra o level de um patch mítico, né Mas também quando se upa Fica muito forte Então a única coisa que eu posso fazer é o que? Tirar um patch meio normal E tá equipando ele, né galera, ó Pronto Então pra vocês verem galera Ele é o meu segundo patch mais forte Então vocês viram? Vocês acreditam que eu escolhi dois patch desse, mano? Dois patch desse galera? É pra mim tá com dois patch muito apelão aí Vai fazer o que, né galera? Eu não sabia Então acabei cometendo esse erro É a vida, né galera É a vida Então deixa eu tá encantando Ó, vou tá colocando isso aqui por cima Pronto Ó, já eu peguei um pouquinho do level E tem que equipar mais o level dele, galera E pra isso o que é que eu vou fazer? Vou tá pegando mais patch Lógico Não, Jeff Blocks Não Não vai pegar o que, Jeff Blocks? Vou tá pegando mais patch aqui Opa, calma aí Tem que subir aqui Vixe, galera Eu tenho que pegar pra ficar várias e várias horas aqui farmando Eu falei pra vocês que ficar farmando aqui, galera Eu não farmei nada Sério Depois do último vídeo que eu postei aí do unboxing Eu não farmei mais nada, galera Eu tô precisando bastante Comprei as gamepads à toa, será? Ó, porque eu tô com as gamepads aí, galera Tá vendo, ó Que ele, além de abrir os ovos automático Eu consigo três de uma vez só Tá vendo, ó Será que eu comprei tudo à toa? Logo agora, galera Que eu tô com essas gamepads aí Que são bem apelativas Se eu pegar firme aí Eu tenho certeza que eu consigo pegar, tipo Os melhores Dos melhores Pets Beleza? Olha isso daí, galera Tô pegando vários épicos Ó, peguei o lendário Esse lendário vem bastante, mano Esse lendário tá vindo bastante Beleza? Vou fazer o seguinte, galera Eu vou abrir vários aqui E já, já Eu estou de volta Ok? Voltei aqui, galerinha E é o seguinte Eu não cheguei a encher meu inventário aí Mas eu consegui bastante pets até, ó Tô com 275 O que é que eu vou estar fazendo, galera? Eu vou estar encantando esse daqui, ó Tá no level 184 Que é A, né? Que no caso é 4 trilhão, né? Ó Ó, vou estar levando ele, galera Agora ele vai pro level 273 Vocês já viram a diferença aí, galera? Já viram a diferença? E eu quero deixar esse pet bem melhor, mano Eu quero estar investindo muito nesse pet Então eu vou estar aplicando aqui, galera Ó, pronto Você pode acreditar que ele já tá mais forte que o outro E esse aqui, galera Ele tá no level 518 Pra vocês terem noção Level 518 E tá mais forte que esse aqui Que tá no level 273 Olha só Olha isso aí, galera Mano Eu não tô acreditando até agora Que eu excluí dois pets desse, galera Como que eu excluo dois pets desse, mano? É que assim Eu achava que Como o pet já tá no level baixo Eu achava que Mesmo se eu passei ele pro level alto Ele não ia ficar forte Entendeu? Pois eu me enganei, galera Eu me enganei Me enganei bastante Da mesma forma também Você vai pro chapéu, né? Vamos supor que eu pegue o chapéu mítico Lá da área do número 10 Vixe, caiu a internet Ó, vamos reconectar Vamos supor, galera Que eu pego lá Um chapéu mítico Da área de número 10 Vamos supor Se eu elevar ele E deixar no level alto Vai ficar muito bom também Entendeu? Agora a internet Cai bem na hora do vídeo, mano Já voltei aqui, galera O negócio tem que ser assim, mano Tem que ser rápido Só que aí Como eu reconectei Cai no servidor VIP, né? Eu estava Não, eu estava no servidor VIP Cai no servidor normal Isso Estava em servidor VIP Cai no servidor normal Galera, não é coisa que eu achei de ruim, mano Que estava tudo bem bonitinho Os pets eram tudo igual Tudo bonitinho Agora você vai ver, ó Ó Tem um pet ali diferente Ó Meu Deus do céu Sabe o que é o certo fazer agora, galera? Pegar e comprar mais Sete pets desse aí, ó Chegar aqui, ó Pá Comprar mais sete pets desse Deixar tudo igual, mano Deixar tudo igual Aí sim vai ficar tudo bem bonitinho, galera É, apesar que esse aí é azul E tem vezes que vem um rosa, né? Mas mistura tudo aí, ó Rosa e azul Certo, deve ficar bem top Só que tem um problema, galera Tem um problema Eu não tenho coragem de gastar tudo no Robux, não O negócio é quase dois mil Robux Se eu tiver que comprar sete pets desse É quase quatorze mil Robux Eu vou gastar isso nada Galera, vocês acreditam Que nesse tempo inteiro aí Tipo, já tem alguns dias que eu jogo um unboxing Eu não sabia que tinha como subir esses pratos lá pra cima Eu não sabia, galera Eu vim saber hoje Pra vocês terem noção Ó Que tem como subir lá pra cima Todos vocês sabiam disso, galera É certeza, né, mano? É que eu sou novato Então eu não entendo nada do jogo Mas olha só, galera E tem várias caixas aqui, ó Eu posso tá ficando de boa aqui Farmando Fora que eu tô farmando no alto, né, galera? Olha isso A altura disso aqui Olha isso daqui Eu posso tá farmando de boa Tranquilinho Aqui eu fico olhando as pessoas passando lá embaixo Tudo mais Uma coisa que eu não gostei, galera É que tava mostrando, ó Que a atualização ia chegar hoje, sexta-feira, né? Ou amanhã no sábado O que que acontece? Olha lá, nada aumentou, ó Falta sete dias e 21 horas Com certeza, galera Eu acho que ele... Será que ele vai preparar algo bem top aí pra gente? Será? Ah, galera Mas será que ele vai atualizar não esse final de semana? Se não atualizar vai ficar triste Nem que não seja, galera Uma nova área Mas que venha algo de novo, entendeu? Mas que vem pelo menos algo de novo Pra não deixar o jogo enjoativo Porque se ficar, tipo, duas semanas aí Sem atualização Aí complica, meu amigo Aí acaba complicando tudo Tem destes Tem destes Então vocês viram aí, né, galera Como que ficou o patch Eu queria mostrar mais aí, né Tipo, eu comprando mais patch desse E tudo mais Mas vocês viram, galera Era o que eu acabei perdendo, né Eu me arrependo muito Sim, galera Eu me arrependo demais mesmo Por ter excluído dois patch desse, mano Imagina se tu faz mais dois desse aqui agora, galera Ó Imagina mais dois patch aqui do lado, ó Mano, o que que é isso, véi? O que que é isso, galerinha? Olha o que que eu vou fazer Vou... Eu tenho que tomar vergonha na cara E começar a farmar em off-vídeo, galera Porque em off-vídeo eu não tô farmando, mano Eu tô gravando vídeo Eu saio do unboxing E nem entro mais Eu tenho que começar a farmar, galera Comprei as gameplays tudo do jogo Tem que começar a farmar, entendeu? Tem que começar a farmar Aproveitar aí Pra tá ficando forte Porque eu tô muito fraco ainda Então é isso aí, né, galerinha? Então é isto aí É isto aí Eu nem tô com a melhor espada aí, né, galera Tô com a espada peixe aqui, ó Sendo que a melhor espada é essa daqui, ó Sendo que a melhor espada é essa daqui, ó Nossa, mano, tô muito rápido, galera, ó Tô tão rápido que nem o shopping para, ó Cadê a espada que eu tô? É pro outro lado Ah, vamos voltando aqui, ó Pronto Aqui, ó 1.4SXV Até eu conseguir o dinheiro disso aqui, galera Até eu conseguir o dinheiro disso aí Deu ruim, mano Deu ruim Vamos fazer o seguinte Vou pegar alguns baús lá, galera Do início Que eu tô precisando farmar Eu tô precisando farmar Ó, vamos pegar aqui o baú VIP Ó Ó o nome VIP Peito Mano Por que o nome do baú é isso? Ó VIP Peito É que assim, galera É o VIP Chast No caso Chast Traduz pra peito, né Mas na verdade é tipo baú Entendeu? Baú Só que isso aí coloca Coloca lá pra vocês verem, galera Coloca no tradutor aí no Google Chast Se colocar Chast Vocês vão ver, galera Que aparece peito mesmo realmente Peraí, vai ter um evento novo? Easter Event Opa Vai ter um evento novo, galera Vixe, mano Hoje é sexta-feira Eu tô gravando esse vídeo aqui, galera De tardezinha Então quer dizer Que amanhã À tarde No sábado à tarde Vai ter um evento novo Easter Event Mano É um evento de ovo, galera E vocês podem ver, ó Vocês podem ver Que tem, ó Tem uns ovos ali E tudo mais, ó Ó Tem uns ovos gigantão aqui, ó Vixe, mano Ah, galera Agora eu tô mais ou menos entendendo Por que que prolongou A atualização da nova área Por isso que prolongou A atualização da nova área, mano Peraí, deixa eu pegar uma baú aqui Onde é que ficou outra? Aqui, ó E aí Mas aqui pra frente tem mais, né, galera Bora lá pegar, então Ó, aqui pra frente tem mais Bora lá pegar Ok Agora que eu tô entendendo, galera Por que que prolongou aí Vai demorar pra chegar A próxima área, né Ah, tô entendendo, rapaz Ó, se não vejo a hora, então, galera Amanhã, então Será que vai ter mais um vídeo de unboxing? Tem que ter, né, galera Eu fazendo esse evento aí, mano Tomara que seja um evento bem top mesmo, galera Pra mim tá trazendo com muita alegria Pra vocês aqui, ó E eu quero trazer como? Gritando, galera Gritando mesmo da alegria Galerinha, galerinha, galerinha O evento aí, ó Já era Pronto Peguei tudo aqui certinho, bonitinho Ok Vamos agora Pera aí, galera Eu vou destruir aqui o baú gigante Da Construction, né Construction Que fala o nome daqui Vou esperar o baúzão aparecer Porque aqui, galera Tem chance de eu estar conseguindo pegar uns chapéus bem top, mano Tem um chapéu aí que eu tô usando Que eu peguei aqui Cadê ele? Ó, ó Essa picareta aqui, ó Tá vendo, ó Essa picareta é godly Eu peguei aqui, galera Eu preciso de um item mítico, mano Não tem nenhum mítico, ó Melhor que eu tenho esse godly Melhor que eu tenho Bora Cadê o baú? Aí apareceu aqui, galera Já estourei ele É, pelo jeito Aparecendo o chapéu aí Não, né Apareceu só o chapéu normal Ah, aqui é chapéu mítico Aparece aí na tela Tipo, pegou o chapéu mítico Não apareceu Porque eu não peguei, né, galera Ó o que veio, ó Veio isso aqui Que tá bem top Por sinal, galera, ó Vixe, tá bem mais top Que isso aqui, mano Ó É porque também Eu uso meus pets, né, galera Eu levei meus pets Então Então tá melhorando bastante Aí também os meus chapéus Por isso que é bom Tá focando bastante nos pets Sério, galera Eu preciso focar bastante Aí nos pets Pegar bastante pets Já era, mano Aí, deixa eu ver Esse outro aqui Batata, cadê? Ó Nossa, vai rena... Ih, nossa Quase, galera Quase que eu ia tacar Tudo por cima dele Pera aí Pera aí Dez Aí Ó, vou tá Colocando um por cima do outro aqui Pronto, certinho, bonitinho Agora deixa eu ver qual que eu posso tá levando Será que eu levo esses? Vamos ver aqui, ó Encantamento aqui, ó Foi pra um level bacana? Foi, foi Então vamos lá Aplicar Pronto Apliquei aí como vocês podem ver, galera Já fiquei bem mais forte, né E vamos tá melhorando aí Em tudo, galera Em pet Em chapéu Tem que tá jogando bastante Um boxing Pra ficar forte Tem que jogar bastante, né Não adianta Ó, pronto Vamos pegar aqui um chapéu Opa Fala que é um chapéu brabo Fala Ah, um raro, mano Vem um mítico Vem um chapéu mítico aí Fazendo um favor Tem algum baú, galera? Eu tô me esquecendo Tem algum baú? Acho que não, né Eu acho que já deve ter pegado todos os baús Peraí Deixa eu só andar aqui pra frente, galera Só pra ter certeza Que eu já peguei todos, ó É, eu acho que já era Esses baús que fica perdido, assim Pelo mapa, assim Que é baú que você pega ouro Essas coisas, assim Mas já foi tudo, já, hein Só tem presentão por aí, né, galera Poxa, do nada Ganhei um chapéu raro Não tô lembrando Que ele tem que ter clicado nada, não Ó, galera Já cheguei, mano Eu corro muito rápido Já cheguei na última área, véi Se eu usar portal Só correndo mesmo Eu corro muito rápido, galera Olha isso aqui Olha isso É muita velocidade Mas então é isso, né, galera Eu vou deixando esse vídeo por aqui, beleza Eu nem quero deixar esse vídeo muito grande Porque eu quero que vocês fiquem com muita vontade de assistir O próximo vídeo aí de Unbox Simulator Que vai ser do evento, galera Pera aí, não Pera aí Eu preciso mostrar de frente aqui um novo evento, mano Pera aí Pera aí, cadê o evento? Evento? Cadê você, evento? Aqui, ó Easter, Easter Event Mano, só vem Só vem, galera Eu não sei quanto tempo tá isso aqui, não Porque já que eu não entrei, né No unboxing depois do último vídeo Tava isso aqui, galera Já tem mais Já tem um tempinho bacana que tá aqui E eu não sabia disso, né É Mas eu fico muito feliz por isso aqui E só vem Evento Easter Easter Então é isso, galera É nóis Tamo junto Muito obrigado E até o próximo vídeo, hein Falou Tchau 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 Obrigado.